Opa! Eu vou fazer uma atualização aqui pra vocês sobre o canal. Foram muitas atividades, muitas coisas que aconteceram nessas últimas semanas. Tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins. Aliás, tiveram muitas coisas ruins também. Mas eu vou ficar aqui só com as coisas boas, porque eu não gosto de notícia ruim. E quem gosta de notícia ruim são os canais de notícias da televisão. Mas, bom, eu tô sem fazer vídeo há algumas semanas. E foi por uma boa causa. Nessas últimas semanas, tiveram muitas horas de vídeo preparadas pra uma comunidade que eu tô construindo, pra uma plataforma. Além disso, tiveram algumas surpresas também. E vai ter surpresa aqui no canal também. E pensando em melhorar a qualidade dos vídeos, dos temas, e tudo que eu mostro pra você aqui no canal Rosa do Deserto Goiás, tiveram várias atividades que eu realizei nessas últimas semanas. E eu já vou apresentar logo um pouco dessa novidade. Bom, semana que vem eu vou preparar um evento aqui, que vai chamar Loucos por Rosa do Deserto, onde eu vou mostrar várias coisas sobre cruzamentos entre as flores, vou mostrar um pouco sobre como você pode transformar o seu hobby, o seu cultivo, a sua coleção, uma fonte de renda extra. Você sabia que é possível ganhar um dinheiro razoável? É claro que depende do espaço, do conhecimento que você tem. E quanto mais você aprender, é possível que você ganhe muito mais. Bom, então, a surpresa que eu vou detalhar ainda mais pra você vai ser essa. Se você quer participar, vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta você clicar nesse link e se inscrever, pra ficar sabendo de todos os detalhes, e pra ser notificado também de quando e de que forma que vai acontecer esse evento. Bom, além dessa surpresa, e das várias horas de vídeo que eu gravei preparando essa surpresa também, tiveram muitas perguntas que eu respondi dentro da comunidade digital que eu estou construindo. Também tiveram dezenas de flores que floresceram incrivelmente aqui na minha coleção. E eu mostro essas fotos todas lá no meu Instagram. Não sei se você já está seguindo, o arroba rosa deserto Goiás. Se você quiser ver a maioria dessas flores que são da minha coleção, é só você passar por lá. Tiveram também muitos enxertos que eu preparei. Olha só, pessoal, um enxertinho aqui com 10 dias. E olha só o tanto de brotinho que está saindo. Ele já rasgou o plástico, está saindo dali de dentro. O plástico não atrapalha em nada quando é o plástico ideal. E logo, eu vou ter uma porção de enxertos aqui. Esse outro aqui foi de garfagem, olha só. Já está também saindo as folhas novinhas ali no meio. Está perfeito. Então, logo, logo ele vai estar enorme. Igual esse daqui. Olha lá, o plástico ainda está aqui. E olha o tamanho do broto que saiu. Ali atrás tem mais um cavalão. Muito enxerto bonito que está vindo por aí. Sementes germinadas em muitas bandejas de 200 células. Tiveram testes de germinação para poder verificar a qualidade e a taxa de germinação dessas sementes. É um teste que eu sempre faço para ter certeza do que é que está acontecendo. Tiveram também algumas dores de cabeça com o estupro. Mas, nada sério. Só alguns materiais que vão realmente envelhecendo. E aí, eu vou precisar dar um pouco mais de atenção para esses materiais também. Não sei quanto tempo eu vou gastar com isso ainda. Mas, como eu te falei, não é nada demais. São coisas normais que são previsíveis para quem tem uma grande coleção. Para quem está iniciando uma produção também. Também realizei muitos replantios. Teve colheita de semente. Teve o controle de pragas. Através do monitoramento. Que é o fundamental, o mais importante que eu considero também. Mas, além disso, também teve a tentativa de salvar a rosa do deserto de uma pessoa querida. Que estava em um estado bastante complicado. Vou colocar uma foto aqui para você ver. Sobraram só os galhos dela. Estava realmente muito apodrecido o cáltex. Depois que foi feito ali a tentativa de replantio. Não deu para replantar. E foi uma tentativa de salvar os galhos. Eu te dizer. E até uma substância azul, fosforescente, brilhante. Uma coisa meio tóxica lá. Mas, não sei qual vai ser o resultado. Porque foi bastante recente. Então, se você estiver acompanhando aqui o meu canal. Em algum momento, eu posso até te contar. Se for uma boa notícia, é claro. E teve também um teste. Alguns testes com adubos de linha profissional. Eu até coloquei uma foto lá no meu Instagram. Do início da preparação. Porque, nesses casos, alguns tipos de adubos. Até eles precisam de algum cuidado. De algum tipo de EPI. E como eu já avisei no início. A semana que vem vai ter um evento. Um evento completamente digital. Completamente online. Que vai chamar a Semana Loucos por Rosa do Deserto. Nos dias 15, 17 e 19 de novembro. É uma semana onde eu vou mostrar para você. Alguns detalhes sobre os cruzamentos em Rosa do Deserto. E vai ter um pouco de genética. Vai ter novidade. Vão ter flores incríveis. E também vou mostrar como é que você pode transformar o seu hobby. O seu cultivo. A sua coleção. Em uma fonte de renda extra. Então, se você não quer perder. Desce aqui na descrição do vídeo. Clica no link. E se inscreve. Para saber de todos os detalhes. Não perde essa oportunidade de participar. E eu te vejo lá. Até o próximo vídeo.